A VONTADE NO BRASIL Tudo começou quando a designer Susana António e o psicólogo Ângelo Campota se conheceram num projeto de voluntariado há alguns anos. A sinfonia foi imediata e o desejo de trabalharem juntos concretizou-se em 2013 com a criação da Fermenta. Esta associação, que tem várias respostas sociais na área da inclusão, é responsável pelo A Avó Veio Trabalhar, um projeto onde os lavouros tradicionais rejuvenescem graças ao design. Há uma história por trás das coisas que são feitas, não é? E todos nós revemos no crochê e no tricô um bocadinho os nossos antepassados, os nossos avós e os nossos bisavós, mas são coisas que não se aplicam ao nosso dia-a-dia. E o que nós fazemos é trazer o design para poder trabalhar estas técnicas, mas de modo a que sejam utilizadas hoje e que sejam práticas, que não sejam apenas reminiscentes de uma nostalgia e que sejam apenas decorativas. Há almofadas, camisolas, luvas, carteiras, tapetes, serigrafias. Um sem número de produtos espelham a capacidade criativa de quase 70 artesãos séniores, de ambos os sexos, e que são sempre identificados nas etiquetas de cada uma das peças que fazem. É uma ferramenta de dignidade. Portanto, no fundo, está-se aqui a valorizar o trabalho de cada um deles individualmente. E, por exemplo, hoje em dia o que acontece é que até há uma pequena picardia entre eles, de que o meu trabalho já foi vendido, foi para Londres ou foi para Nova Iorque. Eu acho que isso traz... Não é só uma noção de que eles estão a fazer apenas para passar o tempo, mas não, passam a ter um orgulho na peça que fazem e o que é que acontece nessa peça de peixe. Atualmente vendidos em Portugal, Suécia e Antuérpia, os produtos são apenas uma parte de todo o trabalho que é feito aqui. Há um enorme esforço de inclusão e participação dos mais velhos, que pode ser invisível aos olhos da maioria, mas aqui sentem-se bem os resultados. O que eu sinto que faz a diferença é que nós não estamos a trabalhar para eles, como acontece em muitas outras respostas sociais. Nós estamos a trabalhar com eles. O facto de os chamarmos colaboradores, o facto de eles saberem quando é que nós vendemos as almofadas, quanto dinheiro fazemos, onde é que vamos aplicar esse dinheiro, o que é que vamos fazer a seguir na próxima coleção, o facto de eles sentirem que a avó veio trabalhar, é deles, eu acho que esse é o maior fator de sucesso. O próprio discurso, a postura corporal, o à vontade, a forma de estar, a presença, a forma inclusive de se vestir, modificou radicalmente. Isto é tão de graça, não é? Eu envelheci, eu sendo que envelhecemos drasticamente, precisamente pela quantidade de trabalho e de atividades que nós desenvolvemos, ao invés delas, que estão muito mais despertas e muito mais recetivas. E isso é fabuloso. É levarmos as nossas vozes ao festival queer, por exemplo, de Lisboa, ou outros festivais de cinema independente. Vamos-lhes permitindo outros tipos de experiências, jantar de restaurante X ou Y, levá-las ao teatro, ao cinema, ver musicais, viagens, enfim. Isto tudo não está programado. Vão também, vai surgindo em função das próprias necessidades deles, não é? Que diferença é que este projeto fez na sua vida? Ai, fiz muito bem. Gosto muito de estar aqui. É um convívio muito bom. O que é que é trabalhar com a Susana e com o Ângelo? Ai, é muito bom. Elas são fichas. Como já sabia fazer umas coisinhas, não é? Já sabia bordar, já sabia fazer malha. Então comecei logo a fazer assim essas coisinhas. Isto é muito interessante, este projeto é muito interessante. Eu nunca bordei. Não tinha tempo e então agora estou a aprender. A gente aprende sempre. A gente está sempre a aprender, não é verdade? E agora com 89 anos é que estou a aprender umas coisinhas. Neste momento, o valor das vendas é reinvestido no projeto e nas atividades de lazer dos séniores. Mas a curto prazo, o objetivo é começar a redistribuição das receitas. Mais uma forma de valorizar estas avós e avôs que estão sempre prontos para virem trabalhar. A gente está sempre prontos para virem trabalhar.